A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a trocou pela minha salvação Que jamais será de usá-la outra vez A gente está cantando e a gente lida com pessoas, com sentimentos. Então, se a gente for inspiração para alcançar uma vida que seja, isso é muito válido. Eu aprendi que se tiver mais uma pessoa que precisa de ouvir a gente, a gente não pode desistir, sabe? Porque talvez a gente desistir, talvez essa uma pessoa não vai ser alcançada por culpa nossa, talvez. Então, para a galera aí que se pensar um dia em desistir, pensa que tem mais uma vida, talvez, precisando da sua, precisando do que Deus colocou na sua vida. Já era hora, já era tempo de chegar, é o momento de se levantar e se questionar. Sobre o tempo que se perde no que se perdeu, sobre o que é nosso e está garantido em Deus. Não adianta marchar, pagar promessa, se no coração só se preserva coisas vãs. Suas obras não te salvarão, mas sua intenção decide o seu amanhã. Quem é você e o que tem nas mãos? Eis que o noivo logo vem, acorda pra vida, irmão. Quem é você e o que tem nas mãos? Eis que o noivo logo vem, acorda pra vida, irmão. Que tipo de igreja você e ela no mundão? É boa a influência, o piolho, o vacilão. E pra deixar o papo bem mais ter o som, Quem é você quando ninguém mais está te vendo? Vença a si mesmo, seja a luz. Esqueça a multidão, siga Jesus. Não perca de vista seus princípios, seus valores, sua salvação. Quem é você e o que tem nas mãos? Eis que o noivo logo vem, acorda pra vida, irmão. Qual é a sua identidade? Quem é você e o que tem nas mãos? Eis que o noivo logo vem, acorda pra vida, irmão. Quem é você e o que tem nas mãos? Eis que o noivo logo vem, acorda pra vida, irmão.